Pra quem aprecia uma boa refeição, o Toque Brasileiro é o lugar perfeito pra você vir saborear pratos incríveis. Pra começar, que o ambiente é super agradável, super gostoso, então é um ambiente muito gostoso pra você vir com sua família, com seus colegas de trabalho, né? Você já passa a semana inteira na correria, né? Aquela cobrança do dia a dia. Chega na hora do almoço, pega os seus colegas de trabalho, vem pro Toque Brasileiro, que aqui, além do ambiente ser agradável, você vai ter uma alimentação saudável de verdade e aquela alimentação que não pesa no seu dia. Por quê? Aqui tudo, gente, é feito com produtos naturais, tudo fresquinho, não existe nenhum tipo de tempero industrializado pra você ter uma ideia. Tudo que eles usam é colhido direto da horta pra cá, tudo que tem aqui são eles mesmos que fazem. Então, gente, é realmente muito saboroso, muito gostoso, muito levinho e muito saudável. Eles entregam pra você, se você não pode vir aqui, eles entregam pra você na sua casa ou no seu trabalho. É só você ligar 33754436 ou 33754426. Tem estacionamento aqui ao lado, tá? No Varejão, na Avenida Independência. Nós estamos na Independência 3574, então se você quer aproveitar momentos agradáveis e uma comida maravilhosa, toque brasileiro.